Considerando as circunstâncias particulares em que este festival está a realizar este ano, nesta edição de 2012, e tendo em conta que eu tenho uma ligação ao Festival de Sítio Moro já que remonta há bastantes anos, uma ligação muito especial, tanto com a equipa como com o local, tendo apresentado espetáculos em variedíssimos sítios, tendo estado em residências imenso tempo dentro e fora do período do festival, para mim era muito importante, quase que me sentiria traído se não estivesse a participar na edição deste ano. Tive o convite por parte do Sítio Moro, com a explicitação de todas as condições, e para mim foi de facto fundamental estar aqui este ano, num ano que tem sido brutal para a cultura, e não só, no nosso país, estamos a viver um tempo que eu penso que tem uma carga ideológica muito forte por trás, o que estamos a viver não se está a passar à toa, eu considero que estamos perante um caso de ideologia, e claro que não sou só eu, isto implica a EIRA, a EIRA como uma entidade que já colabora com o festival, não só por apresentar-nos cá espetáculos, mas por termos colaborado na organização de diversas edições, termos ajudado com questões técnicas, inclusive, com direcção de cena, portanto, temos uma participação, uma colaboração muito ativa. Estou eu, está a EIRA, e a EIRA sendo uma estrutura que está a colaborar com outra estrutura, num período muito difícil, mais uma vez, e eu acho que é através da associação, dos diferentes esforços e da reunião das possibilidades que cada estrutura tem, que nós vamos conseguir manter vivo o tecido cultural e impedir o colapso total da cultura viva contemporânea neste país. A escolha da Nossa Senhora, das flores, neste contexto, tem vários significados. Para já é um... foi um dos meus primeiros trabalhos, solo, que ajudou na internacionalização, na projeção em Portugal e fora de Portugal, e depois foi o primeiro espetáculo que eu apresentei no Sitemore. Já nem sei há quantos anos, já não sei se foi em 94, se foi em 95, no Castelo, não no Estéreo de Carvalho, como neste ano, mas no Espaço do Castelo, que foi um dos sítios que eu usei mais para a apresentação de espetáculos aqui no Sitemore. E, portanto, é quase como um marcar, assinalar esse regresso ao início. Portanto, não pensar esta colaboração como um fim, porque eu acho que nós temos que recusar a pensar que esta edição é o fim do Sitemore, não é. Pode ser o início de um outro modelo de festival, mas não pode ser o fim do festival. Portanto, é quase pensar este ano como esse início, de novo. É um novo início, é um recomeço. E esta peça, para além disso, é uma peça que eu vou vivendo-a com o tempo. Ela vai se adaptando. Ela mantém-se radicada numa matriz, que foi onde ela se iniciou, mas é uma peça que vai vivendo e respirando com o tempo, conforme eu a vou deixando adormecer. Depois, quando pego nela, há uma série de adaptações e uma outra respiração que ela ganha, conforme o tempo em que é apresentada. e pwnenda. D eccentricamente até toda a gente. Posterioração, para aí. Até a próxima comunque, adelante eu vou levaried-me mais perguntando a todos nós. E agora? E agora? Obrigado.